Conciliar é melhor que judicializar. E para isso, o Tribunal de Contas de Mato Grosso tem instalado mesas técnicas para mediar conflitos de questões complexas relacionadas à administração pública. No primeiro semestre de 2023, já foram homologadas duas, uma sobre a continuidade das obras do novo hospital Júlio Miller e a outra sobre concessão de mercados do sistema de transporte coletivo rodoviário intermunicipal. As matérias se referem às relatorias do conselheiro Domingos Neto, no caso em que trata de licitação relativa à parte do transporte intermunicipal de Mato Grosso e a outra diz respeito à construção do hospital universitário, uma mesa técnica. Na mesa técnica referente à construção do novo hospital, ficou constatada a legalidade de aditivo ao contrato em questão, celebrado com a empresa responsável pela obra. Referente ao transporte intermunicipal, a mesa técnica propôs, como solução, que o governo do Estado lance um novo edital. As duas mesas técnicas foram homologadas pelo plenário do TCE por unanimidade. As referidas relatorias providenciaram o engaminhamento de informações necessárias para que os demais conselheiros pudessem se inteirar plenamente sobre cada matéria. Essas homologações demonstram, na prática, a eficiência da proposta da mesa técnica, evitar a judicialização e solucionar questões de forma mais rápida, com segurança técnica e jurídica. A iniciativa de criar as mesas técnicas foi regulamentada no bienio 2020-2021, presidido pelo conselheiro Guilherme Antônio Maluf e implantada no bienio 2022-2023, presidido pelo conselheiro José Carlos Novelli. Lembrando que no primeiro ano de implantação, em 2022, foram quatro mesas concluídas com resultados positivos. Foram elas pavimentação da BR-174, remuneração de capital de empresas de transporte público, direitos de comunidades indígenas e construção de ferrovia e reformas de prédios estaduais por meio de credenciamento. Os trabalhos das mesas técnicas do Tribunal de Contas de Mato Grosso são realizados após passarem pelo parecer da Comissão Permanente de Normas e Jurisprudência, que foi oficialmente instalada pela gestão do presidente, conselheiro José Carlos Novelli, em fevereiro de 2022. A CPN Ju, sob presidência do conselheiro Walter Albano, promove a guarda, integridade e o aperfeiçoamento do acervo normativo e jurisprudencial do TCE. Também supervisiona as atividades da Secretaria de Normas e Jurisprudência e ainda assegura o funcionamento adequado das mesas técnicas. Depois de firmado, o acordo é submetido ao relator, que então submete ao plenário. Essa comissão é composta pelos conselheiros Walter Albano e Gonçalo Domingos de Campos Neto, o Procurador-Geral de Contas, Alisson Carvalho, o Secretário-Geral da Presidência do TCE, Marco Roquembá, o Secretário-Geral de Controle Externo, Manuel Conceição da Silva, o Consultor Jurídico-Geral, Gregorio Maia e o Chefe de Gabinete de Conselheiro, Flávio Vieira. É um avanço extraordinário no processo de consolidação da democracia no setor público, do processo de tirar o Tribunal de Contas ou o órgão público da posição de atrás da mesa e ir ao encontro da sociedade para conhecer o problema na vida real e ajudar a construir solução.